O repórter do povo não para, trazendo as informações de tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Apoio de IFC Proteção Veicular. Estamos nesse momento aqui na cidade de Tianguá. Agora são exatamente 9 horas da manhã e mais 39 minutos desta segunda-feira, 27 de setembro, segunda-feira. Estamos já iniciando a semana, infelizmente registrando mais um acidente aqui na cidade de Tianguá. A informação que nós vamos colhendo aqui neste momento é de que havia um casal de idosos aqui dentro deste veículo. Vamos já já passar como foi que tudo aconteceu. Você já vai visualizando a maneira que ficou este carro, certo? Estamos precisamente no desvio entre a BR-222 saída para o Piauí e aquele desvio que vai sair lá na rotatória do Pitanga. Nesse momento, o resgate vai saindo aí com as vítimas. Eu não sei se as duas vítimas ou só uma. Mas a informação é que havia um casal de idosos dentro do veículo, ok? O veículo que está aqui dessa maneira completamente danificado. Foi uma colisão muito forte, tanto que danificou muito mesmo aí a lateral e a frente do veículo, como você pode ver aí nas nossas imagens. A população, inclusive, teve que remover a bateria ali para não ocasionar um incêndio aí neste veículo, certo? Por alguns instantes, os idosos ficaram presos dentro do carro, mas conseguiram sair com a ajuda de populares. Olha, gente, a informação que temos é de que ele se envolveu em um acidente com esta caçamba que você visualiza aqui. Segundo o que a gente apurou até o momento, ambos os veículos vinham daquela direção. Estamos aqui em frente àquela escola que fica bem ao lado do condomínio Morada da Serra, aqui na cidade de Tiangual, condomínio aqui do Catatau. Ambos vinham desta direção quando o veículo pequeno, o carro, foi entrar à esquerda. No caso, entrar para cá, para essa ruazinha aqui ao lado da escola. E a caçamba que vinha atrás não deu tempo de frear e acabou colidindo com este carro, certo, gente? A informação que a gente recebe é que o casal de idosos, eles já foram socorridos e levados para o hospital, mas estão somente com escoriações, ok? Só com escoriações. Vão ser levados para receberem atendimento mais especializado, mas o atendimento pré-hospitalar prestado pelo resgate, o SAMU, que ainda está ali, o SAMU, já foi feito aqui o atendimento pré-hospitalar e eles foram levados ao hospital. Dois idosos vinham neste veículo, colisão com esta caçamba que você vê aqui nas imagens, certo, gente? Olha, Tiangual está um caso sério, muitos casos acontecendo, muitos acidentes e muitas coisas ruins acontecendo. Vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos proteja, todo perigo, todo mal. A gente sabe que acidentes acontecem, acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Bem, agora vai ser feita a averiguação, o Demutran está realizando diligências para saber, de fato, a logística deste acidente, como foi que tudo aconteceu. Mas você já vai visualizar aqui nas imagens, olha só. O veículo realmente muito, muito danificado, a lataria dele toda, como você pode ver aí, olha só, gente. Cena impressionante mesmo, toda a lateral e a parte da frente aqui, essa parte da frente do veículo, ficou muito, muito danificado mesmo. Mas, graças a Deus, que estes dois idosos, esse casal de idosos que vinham no interior deste veículo, saíram bem, saíram com escoriações, mas estão sendo já levados ao hospital para receber atendimento mais específico e vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Está aqui também a caçamba, danificada, aqui o canto dela, como você pode visualizar. A frente aqui também. A caçamba tem a placa de São Benedito. O carro, a placa é de Tianguá, é um Renault Clio, a marca deste veículo. Não tenho ainda as identificações, mas a família dos idosos, a filha, os filhos já vieram aqui, ok? E já acompanharam os mesmos até o hospital. O motorista do veículo, da caçamba, também se encontra no local, prestando o depoimento, dando aí as suas explicações. Está ali, conversando com a PRE, certo? Esta área pertence à PRE, que é o desvio entre a CA187 e a BR222, ao lado do condomínio do Catatau. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha, a gente vê uma cena dessa, é lamentável, mas esperamos também que acabe tudo bem com os idosos, né? Que eles se recuperem mesmo, se Deus quiser, se Deus quiser vai dar tudo certo. E também eu quero deixar aqui um alerta para você que não fez ainda a proteção do seu veículo. Você que não fez ainda a proteção do seu veículo, faça com a FC Proteção Veicular. Uma cena dessa, ó, se fosse com um veículo que se tiver seguro, ok? A despesa é menos, mas faça a proteção com a FC Proteção Veicular. O nosso apoio também do Consórcio Nacional Gouveza, da Óptica Majestade Real, o apoio também da Kleber Teclas, que é onde a gente compra os equipamentos aqui do Divulgo Ibiapaba. Kleber Teclas, LIA Cosméticos, Autoescola Método, Prestadores de Serviços Upenha, a Uolpizzas, o Cearagril, o Cearagril é ao lado da rodoviária aqui em Tianguá, táxi Ibiapaba 92197814, Larbos Laboratório, Zilda, Moda Íntima e Praia, Celestino Home Center, Conect Distribuidora, VIP Cursos, Varejão das Frutas, Horizonte Móveis, os parceiros que contribuem para que o trabalho do repórter do povo aconteça em toda a Serra da Ibiapaba. Nós estamos por aí, colhendo informações de tudo o que acontece na nossa região. Qualquer acontecimento você sabe aqui. Divulga Ibiapaba é da terra, é da gente, certo? Divulga Ibiapaba é da terra, nativo da terra, e aqui você se atualiza, certo? O repórter do povo não para, trazendo as informações de tudo o que acontece na Serra da Ibiapaba. Obrigado, gente. Voltaremos a qualquer momento com maiores informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho